Cano 12 polegadas de 8.9 milímetros raiado, chumbo de 80 grins de abolo, teste feito em mínima arma com 250 bar. O chumbo de abolo entra perfeito, ó. 224 metros. 7, 8. 8, 9. 10, 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 20. 21. 21. 22. 25. 20. 72. 33. 33. 33. 34. 35. 36. E aí 10 disparos, vai ter 200 barras ainda. 10, mais 10 disparos, menos 1, vamos ver. 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 10, mais 10 disparos. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.